Eu vou comer, eu vou comer um pedaço de coisinha Me dá, me dá, me dá Eu sou Reinaldo Martins Eu sou Reinaldo, Pai de Deus Estou hoje aqui com meu amigo Carito Pipoca Essa pipoca aqui Ela é super torrada É, torrada Pipoca sabor manteiga Vamos ver se ela é boa Eu nunca comi essa pipoca não Mas eu vou comer agora Para experimentar essa pipoca Mas dá para ver que ela é muito boa É muito boa Aqui ó O cheiro dela É o cheiro de manteiga Tá parecendo até aquela manteiga Quase Muito cheirosinha Então se o cheiro é bom Se o cheiro é bom Imagina o gosto Do amigo Carito Boa Muito boa Muito boa Muito boa Acabou manteiga Mas que pipoca É, beliziosa A tua boca Bota na tua boca Muito bom Muito bom Hummm